Oi, seguimos, tudo bem com vocês? Pela primeira vez aqui no canal eu trouxe a marca Ambra Cosmética, esse kit aqui de morango pra vocês, tá? Mas se você é novo, antes de tudo, se inscreva, ative a notificação, compartilhem o vídeo, deixem dicas e sugestões no comentário, é muito importante pro meu trabalho, e me sigam lá no arroba do Santana Dicas, Instagram, Kawai e TikTok, tá bom? Então vamos falar aqui desse produtinho aqui, o shampoo e a máscara tá da Ambra Cosmética. O shampoo de morango da linha Intensive Hair Tratamento da Ambra foi desenvolvido por uma preciosa fórmula à base de extrato de morango que com sua poderosa ação reconstrutora, proporciona uma limpeza suave com reconstrução, nutrição e brilho, tá? Cuidados, manter fora do alcance das crianças, o calor excessivo, distribuir, modo de usar que eles falam. Distribua de maneira uniforme, por todo o cabelo úmido, massageando, obviamente até fazer uma espuma rica e densa, enxoa completamente, repita o processo se necessário, tá? Aí aqui tem... Não é liberado o shampoo Paloupu, tá? Ele tem vitamina A, vitamina D, pantenol e extrato de morango 300ml, esse shampoo reconstrutor, tá? Ele faz uma reconstrução leve, tá? Essa linha aqui, deixa o cabelo macio, cheiroso, maravilhoso, assim, por dias, um tratamento, assim, profundo e profissional. Agora eu vou mostrar pra vocês, assim, já falei da composição, né? Fala pra vocês o tempo de ação da máscara e vou mostrar pra vocês a cor, a consistência e tudo desses produtinhos incríveis. Então, gente, vou dar uma consistência do shampoo aqui pra vocês, tá? Continuando aqui, ó, olha isso, tá? Ele é rosinha! Ai, gente, como eu amo! Pensa no cheirinho doce de morango, assim, sabe? De chiclete, daquele bem gostoso de morango. Shampoo rosinha, tá? Espuma bem, limpa muito bem o couro cabeludo, tá bom? Agora, para tudo, esse momento aqui é histórico. Que rufem os tambareias! Olha a cor, o brilho dessa máscara. Tá bem perto da cama pra vocês verem, gente. Isso, parece danonindo, né? Parece, sei lá, uma sobremesa, uma mousse de morango. É bem consistente, brilha, muito cheiroso mesmo, mesmo, danonindo de morango. Chiclete de morango, mousse de morango, essa, essa... É disso aqui, Brasil, que eu estou falando pra vocês, tá bom? É isso aqui, Brasil, é isso aqui, olha isso. Ai, que delícia, gente! Produtinho incrível. Ela tem brilhos, assim, sabe? De... Parece partícula... Como se fosse partículazinha de ouro. Gente, não sei explicar, a consistência dessa máscara, essa cor me surpreendeu. Além da aparência, da consistência, do cheiro, o resultado no cabelo. Nunca tinha usado nada dessa máscara, tá bom? Aqui fala que distribui informemente sobre os cabelos molhados, massageia, mexa, mexa e deixa agir por 3 minutos. Então, eu deixei 3 minutos normal e deixei 5 com a touca também. O resultado é incrível de salão mesmo, produtos, assim, profissionais, tá? Essa aqui vem 300 gramas. Gente, esse kit aqui, é... Eu peguei junto com a minha amiga, né? Do Minutos com a Jana. Aproveita e siga ela no Instagram e se inscreve no canal Bela. Então, assim, é... De pessoas amigas, assim, tal. R$ 49,90, mas ele é um produtinho, às vezes, até mais caro, tá? Ainda não vi ele na Shopee, mas dá pra dar uma procurada e se achar, né? Fazer uma garimpada aí, porque nos sites e na marca, em alguns lugares aí, ele tá mais de R$ 80, tá? Então, eu e a Jana aí, a gente conseguiu, assim, esse... Como é que se fala assim, né, Jana? Essa sorte aí de achar esse produto incrível, pra gente dividir aí e poder trazer pra vocês, né? Essa marca profissional em uma coisa tão diferente, tá? Então, também vai ter a resenha desse produto, resultado, todo, né? Diferente, cada cabelo é cabelo, também cada pessoa, né? Apresenta o produto de uma forma pra vocês. Lá no canal do Minutos com a Jana, que eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, porque ela faz produtinhos bem acessíveis, produtinhos mais caros também, produtinhos de pele, cabelo, dicas incríveis, tá bom? Ela é uma amiga maravilhosa, traz, assim, resenhas do jeitinho dela, que é maravilhoso, gente. Eu amo ver os vídeos dela, tá bom? Super indico pra vocês, então. Gente, por hoje era isso. Termino o vídeo com isso aqui pra vocês. E digo, gente, o seu cabelo, né? Além do seu nariz, o seu cabelo também vai amar essa máscara, gente. O cabelo fica lindo. O Lucas, meu filho, amou esse shampoo e essa máscara de morango também. Ele só quer usar isso aqui, viu? Então, tem que providenciar outro kit aí pro Lucas, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.